Música Gente, desde que terminou de lavar a louça Música Música Olha, coloquei coentro Ficou muito, muito saboroso Música Bom dia, meus amores Tudo bem com vocês? Espero muito que sim Gente, olha onde comecei o meu dia Na lavanderia Estou lavando roupas Na verdade, já estou quase acabando Comecei bem na parte da manhã, já dei uma organizada na casa Falta uma loucinha lá na pia Pra eu poder lavar Mas hoje, meninas, preciso pegar na minha área Eu limpei a casa esses dias Que eu até mostrei pra vocês, né? Mas a área Está aqui, precisando lavar E o David acabou ficando ruim também da gripe Gente, vocês acreditam? Aqui em casa Foi um de cada Poderia ficar assim, todo mundo junto, né? Pelo menos melhorava todo mundo também Então, gente, a área Como eu sempre falo pra vocês É o serviço do David, né? Mas vou colocar uma bota Porque como ele não está bem Graças a Deus, eu melhorei Mas também não quero pegar friagem no pé Por isso que eu vou colocar a bota E vou lavar Pra não sujar dentro de casa, gente Eu quero que mantém dentro de casa limpo Porque tem lá no fundo ainda Que eu estou assim, sabe? Colocando em ordem aos poucos E logo a gente termina A minha máquina estava se centrifugando E vocês viram, gente? Como ela é silenciosa Falo pra vocês, né? Aquela minha antiga Quando ela começava a se centrifugar Não dava nem pra eu conversar aqui Conversar com vocês Porque realmente parecia que ela ia decolar Mas é isso, meus amores Então sejam muito bem-vindos Pra mais um vídeo, tá? Não esqueçam, gente Deixa aquele like Pra vocês estarem me ajudando Vou gravar o meu vlog do dia Vou gravar tudo que for fazendo aqui pra vocês Eu espero muito que vocês gostem Então sejam muito bem-vindos E bora pra mais um vídeo Coloquei uma remessa de roupas no varal Meu tripé está aqui Porque eu estava compartilhando com vocês Lá no Instagram Gente, quem não me acompanhou no Instagram Vou deixar o Instagram passando aqui pra vocês Porque eu gosto de colocar Algumas coisinhas assim diferentes lá, tá bom? E eu estava aqui admirando aquela árvore Gente, eu sou apaixonada Olha que linda Pena que agora tem esse paredão Não consigo ver ela assim inteira, né? Apesar que se eu for lá no fundo Eu consigo ver ela Mas, nossa, ela é linda E recolhi os meus tapetes Estava no varal aqui ontem Lavei todos os tapetes de casa Gente, daqui de casa Lá do fundo Lavei todos que tinham Aí eu tirei Agora eu vou colocar Vou limpar primeiro a lavanderia E depois eu vou organizar eles Lá no armarinho Que eu deixo lá dentro mesmo Sabe? Tudo guardadinho E agora eu vou Jogar água aqui, gente Que está precisando Pela câmera não parece Mas está bem assim Cheio de sujeirinha Esses escuros aqui Eu já falei pra vocês Não é lodo, gente Isso acontece Olha, está saindo, está vendo? O marido passou um produto aqui Que ele falou que ia facilitar pra mim Que ia ser mais fácil Pra poder limpar Porém, esse produto Ele começou Não sei Ele esfarela, sabe? Vou passar água nele Assim, fica aquela água preta Ele esfarelando tudo Falei pro marido Falei, nossa, mas Aquele produto eu não achei bom, não Porque acabou deixando assim Mais feio, né? Ficou esquisito Saindo tudo Mas, enfim Aí tem algumas partes Olha, que já saiu Mas ainda continua saindo Toda vez que eu lavo Vou jogar uma água aqui Porque está bem sujo Com bastante assim Poeira mesmo Não dá pra varrer Eu prefiro jogar água Porque é só com a água Que vai limpar mesmo Não dá pra varrer Não dá pra varrer Não dá pra varrer Por baixo Não dá pra varrer Número Não dá pra vere Terminei de lavar aqui e deixei a mangueira ali, gente, porque tem que lavar essa parte aqui e depois eu finalizo a escada. Tem algumas amigas que falam, Paula, lava com VAP. Meninas, eu tenho VAP em casa, mas vocês acreditam? Que é a única tomada que tem no quintal, 220. Vou mostrar pra vocês onde que fica. Ali, ó, naquela casinha de máquina. Então, assim, sozinha fica ruim, sabe? Pra ficar puxando mangueira, fio. Realmente, se eu passasse uma VAP aqui, já ia terminar de arrancar todos esses produtos aqui que o marido passou, que já tá saindo, como eu falei pra vocês. E ficaria bem melhor, né? Mas, enfim, vou deixar pra lavar qualquer hora, um final de semana, que o marido estiver em casa, pra gente poder passar a VAP, né? E realmente já terminar de tirar esse produto pra ficar mais bonito. Porque, olha, tenho até vergonha de mostrar esse chão, gente. Mas, assim, pelo menos hoje tá limpinho, tá? Não tá bonito, mas tá limpo. Porque a minha VAP, meninas, é 220. Na verdade, a gente comprou pelo Facebook, sabe? O moço comprou errado. Ele pensou que fosse 110. Aí ele anunciou essa VAP novinha. Mas é 220, que no fim acaba ficando ruim até pra mim usar ela aqui em casa. É a máquina, agora tá soltando água, mas eu vou pegar, gente, aqui nessa lavanderia. A minha lavanderia tá numa poeira, numa sujeira. Eu vou lavar, deixar ela toda limpinha e organizar meus tapetes. Meus tapetes organiza aqui, olha, nesse armarinho. Meus tapetes 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 Gente, coloquei o David pra lavar a louça lá dentro de casa Vim aqui pro fundo Pra esquentar, na verdade, a janta que sobrou E olha o tanto de mandioca Que o marido ganhou ontem Gente, eu vou ter que picar Eu acho que eu vou congelar Normalmente eu cozinho e congelo cozida Mas dessa vez, gente, eu vou picar ela E vou congelar sem cozinhar mesmo Depois eu venho aqui pra guardar toda essa louça aqui Porque essa aqui já tá seca Ontem fui fazendo janta e lavando Mas assim, também nem guardei ontem Não gosto de secar a louça não, gente Então eu prefiro deixar ela secar sozinha E depois eu venho aqui e só guardo E hoje, gente, vocês repararam que eu coloquei um batom escuro? Falei, vou mudar um pouquinho a cor Antigamente eu usava bastante o batom dessa cor E assim, faz tempo que eu não uso Comprei esse No dia eu achei bonito, mas Acabei nem usando Falei, ah, vou começar a usar ele Mas confesso pra vocês que eu me acho estranha Quando eu passo o batom agora dessa cor Gente, eu tô suando Mas enfim, não vou nem tirar essa calça Vou esperar terminar toda aquela área Preciso terminar a lavanderia, né? Como falei pra vocês, vou esquentar aqui a comida O Deide tá lavando a louça, gente Certinho Falei pra ele Lava, seca e guarda A pessoa que não gosta de secar não Eu pedi pra ele secar lá de dentro Que na verdade lá é mais copos E que nem eu falei pra ele, né? Vai crescendo, filho A gente vai sendo promovido Então, ele cresceu O serviço dele tem que mudar também Porque quem lavava a louça lá de dentro pra mim Era a Camila E agora, gente, fica difícil, sabe? É, cuidar da louça daqui Cuidar da louça lá do... Da outra cozinha Tem a máquina, mas tem muita panela Tem muitas coisas que eu não coloco dentro dela Então acaba ficando muita louça aqui na pia também Pra lavar Mas tá lá, dando certo, viu? E é isso, gente A gente tem que ir mudando, né? O serviço das crianças Pra poder ajudar a gente dentro de casa Gente, o Deide terminou de lavar a louça Olha o pano hidrato no ombro Não aguenta, é porque estilo mãe Eu também que em casa fico pra lá e pra cá Agra um pano no ombro Quando eu tô fazendo alguma coisa na cozinha Foi fácil, Deide, lavar a louça, então? É, muito fácil, né? Pra mim Dô nas costas Que que é uma loucinha pra mim Que que é uma loucinha, né? Olha, então eu preciso promover, Fih Cê tem que subir mais de cargo Vou te dar algum outro serviço Sim, que tal começar a fazer comida? Escutou a parte da dor nas costas aqui Escuta aí Mas dor nas costas faz parte, Fih Faz parte do serviço diário Não tem jeito, não Barriga cheia Porque saco vazio não para em pé Né, gente? Temos que comer pra poder pegar nesse serviço Limpei só aquela parte que mostrei pra vocês E agora vou pegar, gente Nessa parte Dar uma organizada Porque olha a bagunça E também tirar a poeira Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Amém. 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 Bichamos a água aqui, gente, e agora eu dei de vamos passar pano, vamos soltar o cor de abelinha, porque eu passei água sanitária, lavei aqui com água sanitária e detergente. E agora vamos passar pano com esse desinfetante aqui da urca, cheirinho de lavanda, fica bem cheiroso. E até que nessa área tem roupas, e o varolá tá cheio, daqui a pouquinho já vou recolher, porque com certeza tá seco. A área limpinha, sequei essa parte, essa parte toda, e o dente tá secando aquela parte do corredor. Aproveitei e joguei uma água nessas plantas também, porque elas ficam aqui na área, gente, já junta tanta poeira, que elas estavam muito sujas. Aí eu aproveito e jogo uma água, porque as folhas delas, assim, elas gostam também, né? Já coloquei um tapetinho na parte da cozinha. Outra aqui. Hã? David, gente, esse daí tá dando um trabalho pra terminar esse serviço hoje. Vou recolher agora essas roupas que já estão secas. Tentei aquela baguncinha, que é o pano tinha no tapete jogado. Gente, pensa no dia lindo. Deixa eu mostrar pra vocês esse sol. Olha, que lindo. Tá bem fresquinho. As gramas cresceu. Tá bem grande, precisa cortar já essas gramas de novo, mas já estão lindas. Tá vendo? Bem verdinha. Vou colocar as capas das cadeiras, gente, tá lá na máquina ainda. Vou recolher aquelas ali, aí eu coloco elas ali naquele varalzinho mesmo pra secar. Vou colocar essa daqui pra bater. Essa daqui também vou dar uma estregadinha na mão, que é a camiseta do curso da Camila. E pronto, gente. Graças a Deus, até as roupas a gente terminou por hoje. Música 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 Que banhozinho gostoso, meninas, graças a Deus consegui lavar o meu cabelo, o negócio de lavar assim quando tá cedo pra deixar secar sozinho, a não ser quando não dá, né? Eu lavo à noite mesmo e uso secador, porque eu não gosto de dormir o cabelo molhado. O marido chegou e eu pedi pra ele trazer pra mim, gente, bife, porque eu tô com vontade de comer bife a rolê, vou fazer hoje pro jantar. E ele trouxe também algumas carnes, então vou dar uma limpada aqui na pia, separar pra eu poder colocar pra congelar. Dar uma limpada aqui no fundo, acabei nem limpando depois do almoço. Deixei pra limpar mesmo quando eu fosse fazer a janta, sabe? Já vou limpar o fogão, a louça, graças a Deus, não tem muito não, tem bem pouquinho. As mandioca continuam aqui, já vou picar elas também, aproveitar que eu vou separar as carnes e já vou separar, picar, né? Cortar elas, tirar essa casca e colocar também, gente, pra congelar antes que estraga. E agora, meninas, eu vou colocar beterraba pra cozinhar. Gente, tô com vontade de comer a salada de beterraba, mas eu esqueço. Eu só lembro de pegar as beterraba quando tá no horário de fazer o almoço, fazer a janta, mas aí não dá tempo, né? Porque tem que esperar ela esfriar pra fazer a salada. Então eu vou limpar o fogão e já colocar elas pra cozinhar. Se não der pra comer hoje, a gente come amanhã. E olha, deu três pacotes, gente, coloquei até bastante. Descasquei, já deixei picadinho também, que é mais prático, né? Depois só colocar na panela pra cozinhar. Não consegui picar essa daqui, quase machuquei minha mão. Vou deixar essa mandioga pro marido depois picar. Mas é isso, gente, agora eu vou congelar ela assim. Que nem eu falei pra vocês, eu acho que eu falei, né? Eu cozinhava, aí minha mãe falou que não, não precisa. Então eu acho que até é melhor congelar ela assim, cru mesmo. Aí deixo pra cozinhar no dia que for usar. A beterraba já está ali no fogo, não a ver louça ainda. Porque eu tava sujando também a pia com a casca de mandioca. Gente, vou agora colocar a minha carne. Vou fazer o bife ao rolê que eu falei pra vocês, né? Já coloquei o bacon no micro-ondas pra descongelar. Vou dar uma olhadinha ver se descongelou. E depois eu separo a carne. E depois, gente, eu separo... Ai, tá bem, o que... Deixa eu ver, acho que eu tenho que deixar o bacon mais um pouquinho. Tava muito congelado. Depois eu separo as carnes pra poder congelar. Vou picar agora as coisas do bife ao rolê. Colocar já no fogo, porque demora um pouco pra ficar pronto. Ainda bem que minha mãe me deu cenoura. E, gente, eu tinha esquecido, vocês acreditam? Tava na geladeira lá dentro de casa. Olha quanta cenoura. Precisa até fazer bolo. Porque o marido foi comprar as coisas que eu vou usar pra fazer o bife ao rolê. E nem lembrei de falar pra ele da cenoura. Ai, mas... Ainda bem que eu não lembrei, né? Aí eu tava procurando a geladeira aqui e falei, meu Deus, não tem a cenoura pra fazer a minha carne. Mas tem sim, olha, bastante, graças a Deus. Vou ver se eu faço um bolo, meninas. Pra não estragar. Já piquei tudo que eu precisava picar. A cenoura, o pimentão, calabresa. Gente, eu corto tudo assim, tá? Um compridinho. O bacon. Aqui tem o corinho do bacon, que eu vou colocar também. Fica gostoso, sabe? Fica aquele caldinho bem gostoso. E essa carne é ponto de alcatra. Eu gosto de fazer bife ao rolê com ela. E os ingredientes, gente, quando sobra assim, que nem a cenoura, normalmente eu gosto também de colocar, sabe, uns pedaços picados no caldo. O bacon também, a calabresa. Porque, assim, fica tudo gostoso. Não precisa colocar só no meio da carne. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui eu coloquei o bacon, coloquei o corinho também, a calabresa. Agora eu vou picar, gente, o alho e a cebola. Mas aí o tempero, vocês podem usar o tempero do costume de vocês. Sabe aquele tempero quando vocês usam pra fazer carne panela, porcelana? Gente, é a mesma coisa. Eu vou agora refogar, deixar eles dar uma boa fritadinha pra soltar mais sabor. Vou colocar alho, cebola e aí depois eu coloco a carne, a cenoura e o pimentão. Agora eu vou colocar a cenoura e o pimentão. Vou colocar também a carne. Gente, essa carne aqui não dá pra ficar mexendo muito, tá bom? Eu gosto de selar bem a carne antes de colocar água pra cozinhar. Mas essa daqui, se ficar mexendo, vai soltar os palitos. Então eu coloco, vou colocar os temperos que eu gosto, o cimiciú e o orégano, páprica defumada, que também fica muito bom. Vou colocar alguns outros temperinhos. Aí eu coloco um pouco de sal. Não vou colocar assim uma quantidade de sal que ficaria pra mim normal, porque tem calabresa e tem bacon que são salgados. E eles vão soltar também um pouco de sal depois do cozimento. Coloco pra cozinhar, gente, mais ou menos uns 45 minutos, tá? Depois vocês vão conferir que delícia que fica. Janta pronta, graças a Deus. Meninas, vou mostrar pra vocês. Eu fiz uma salada de alface com tomate e cebola. O feijão eu só descongelei, porque eu cozinho ele, tempero e já congelo, né? Temperadinho. Fiz um suco de maracujá. Eu gosto de colocar aqui nessa já, porque ela é térmica. Fiz um arroz bem fresquinho, só faltou o alho frito, gente. O alho acabou, mas tá bem cheirosinho. E a carne, gente, se vocês pudessem sentir o cheirinho dessa carne. Deixa eu pegar uma colher pra mostrar certinho pra vocês. Olha, eu coloquei coentro. E ficou muito, muito saboroso. Olha que delícia, bem molinho. E pronto, gente, agora nós vamos jantar. Meus amores, vou ficando por aqui, gente. Falei pra vocês que eu ia separar a carne, mas vou deixar pra amanhã. Estou muito cansada. E amanhã eu compartilho com vocês em outro vídeo, tá? Muito obrigada pela companhia. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho